Olá, lindonas e lindões! Tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui nesse canal e o vídeo de hoje, como vocês já leram aqui no título, é o desafio da bexiga. Mas, Michele, como é esse desafio da bexiga? Fica aí, então, ligadinho nesse vídeo pra você descobrir como é que é e bora lá, galera! Bom, gente, o vídeo é o desafio da bexiga. Mas antes de eu explicar, vou deixar minhas redes sociais passando aqui agora. Vai lá, me segue. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal e veja o anúncio até o final, tá bom? Vou deixar os arrobas deles passando aqui. Mais um vídeo aqui com a família Andrade. E vamos lá, gente. Como será esse vídeo de hoje? Giovanna vai fazer algumas perguntas para nós de conhecimentos gerais. E todas as respostas sem a ver com o número. Dez, vinte, mil e alguma coisa. Dois mil, não, não, não. E aí a pessoa vai ter que adivinhar. Só que isso a pessoa vai estar com um balão. E o balão vai estar enchendo, enchendo, enchendo. E aí nós vamos ver como é que vai terminar isso daí, como é que vai ser, se vai ser engraçado. Então fica ligadinho aí e bora pro vídeo! Ai, galera, estamos muito nervosos! Mas vamos lá, hein? Vamos começar. Quem vai fazer as perguntas, como eu já falei, é a Giovanna. Ela vai ficar aí do ladinho, mas vocês não vão ouvir ela. Mas bora lá! Gente, vai começar. Aguardem com o filme. Vamos lá, galera! Quê? Vai, 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 Giovanna! Pera, calma. Pergunta! Vai, Giovanna! Durante quantos anos Fidel Castro, um dos governantes que esteve mais poder... Eu não sei mais tempo no poder à frente de Cuba. Quanto tempo ele ficou? Pera, 40 anos! Mais! 100! Menos! 50! Menos! 49! Acertou! Passa! Vai, 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 vai! Em que ano que a Citanica fundou? Mil, caramba! Mil oitocentos e noventa! Mais! 1920! Menos! 1917! Menos! 1916! Menos! 15! Menos! Menos! Mil, mil novecent... Mil oitocentos e noventa! Mais! Mil oitocentos e noventa e nove! Mais! 1901! Mais! 1910! Mais! 1915! Menos! 1914! Menos! 1913! Menos! 1912! Não vou provar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Em que ano passou a novela filme estampa? 1998! Mais! 2010! Dois mil e dez! Um pouquinho mais! Mais, mais! 2010! Mais! 2011! Mais! 13! Menos! Menos! Doze! Acertou! Que ano o Michael Jackson morreu? Mil... Não! É... Sei lá! É... Dois mil e dez! Menos! Dois mil e cinco! Mais! Dois mil e oito! Mais! Dois mil e nove! Aí! Em que ano foi inventado o telefone? Ita! 1912! Menos! 1910! Menos! 1890! Menos! Menos! 1870! Mais! 1870! Mais! 1870! Menos! 93! Menos! Ai! 85! Menos! 84! Menos! 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 60! Mais! Mais! Putz rilo! 1967! Mais! Mais! Menos anos! Aê! Aê! Vai! 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 Em que ano, nós sou a Raia Elizabeth! Putz rilo! 1615! Tá! Foi! Mil... Elisabeth está viva! Putz rilo! Mil... 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 Mais! 1924! Mais! 1926! Aê! Aê! Esse ano foi em confidência mineira! 10! Mil... 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 1915! Menos! Mil... 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 Menos! Mil... 1870! Menos! 70! Menos! 50! 50! Menos! Menos! Não! 10! Menos! Ponto! 1700! Mais! 1800! Aê! 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 Confidência mineira aconteceu 1789, tá, galerinha? Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa aquele joinha, deixa aqui embaixo sugestões para outros vídeos também, tá? E beijos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.